Bom, vou lá falar desse livro de um diretor de cinema que eu gosto muito, o Glauber Rocha, Cinema, Estética e Revolução, o livro de Humberto Pereira da Silva. O Glauber, ele é um personagem muito polêmico do Brasil, dos anos 60, 70, morreu acho que no comecinho dos anos 80, o maior cineasta brasileiro, ele é o cara aí do cinema novo, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, muitas obras dele extremamente relevantes, foi o grande cineasta do cinema novo, que foi o grande movimento de cinema brasileiro, interagiu com muitos cineastas da Europa, dos Estados Unidos, foi reconhecido nacionalmente, internacionalmente, teve problema por conta da ditadura no Brasil, então vale muito a pena, amanhã eu falo do livro, mas só um aperitivo.